No povoado Morro Branco, uma palestra sobre preservação e educação ambiental. E nada mais justo tratar sobre preservação e meio ambiente do que aproveitar a agradável sombra dessas árvores. Atento à palestra dos formadores, crianças, adolescentes, senhoras e senhores. Com 50 anos de idade e morando no mesmo lugar, o líder da comunidade diz que nunca tinha acontecido uma formação sobre educação ambiental e os cuidados com o meio ambiente. Pela primeira vez hoje nessa comunidade, na idade que já estou, já há meus 50 anos, de ver a Secretaria de Meio Ambiente fazendo um trabalho hoje de orientação, de ajudar a comunidade para que o desenvolvimento possa aparecer. Porque a gente está vendo aí o sofrimento das comunidades hoje, do aquecimento global, tanta coisa que vem acontecendo no nosso mundo e no planeta por causa desses desmatamentos, essas coisas aí. Então, hoje a gente já agradece muito o meu secretário por estar fazendo essa palestra para informar a comunidade do desenvolvimento e do que a gente quer fazer para ter dias melhores pela frente. E adivinha quem, desde que se entende por gente, trabalha na roça? O seu Roberto. São mais de 50 anos de dedicação à lavoura. E o seu Roberto sempre usou o fogo para limpar a área de plantio. Hoje sai da palestra com outra concepção. Porque é uma terra gradeada, bem trabalhada, bem cuidada. E tem como a gente faz. Se você aparecer, o APB tem como a gente faz isso. Essa engenheira agrônoma da Secretaria de Agricultura levou explicações para os moradores da comunidade sobre a rotação de culturas, esclarecendo sobre a produção sem a necessidade de usar fogo. Todo mundo acredita que queimar é a única forma de fazer a roça, a chamada roça no toco que aqui tem. O que nós estamos agora dando como contrapartida é que você não precisa mais queimar. Você pode colocar um pedaço de terra, um hectare, a gente só está fazendo um hectare, se você não quer continuar com mais. Nesse hectare, a gente está querendo implantar o projeto de rotação de culturas. E isso são umas culturas que em consórcio e uma depois a outra, e incorporada ao solo, eu posso todo o tempo plantar naquele solo. Porque o que eu tirei, por exemplo, eu tirei o arroz. Aquele arroz que eu tirei, eu já posso incorporar ele com o maquinário no solo, revolvendo. E nisso eu posso colocar adubo e já coloco uma outra cultura. Uma outra cultura que não seja tão exigente como o arroz. Então ela já vai retirar do solo outros nutrientes que o arroz deixou ali. E nisso sucessivamente. O secretário de meio ambiente do município pontua sobre a importância de levar formação para as comunidades da zona rural de Timberto. Nós decidimos realizar esses eventos na zona rural, porque o costume é trabalhar só na zona urbana. Então a secretaria agora resolveu lançar um programa que possa atender as pessoas da zona rural. Trazer as informações, levar para eles o conhecimento das ações que a secretaria está realizando. E também trazendo os nossos técnicos para que eles possam dar uma palestra interessantíssima para esse povo. Para o técnico em meio ambiente, Eduardo Souza, levar formação para a zona rural sobre educação ambiental é democratizar conhecimento. Bem, simplesmente a questão da democratização da educação ambiental. Porque muitas vezes nós esquecemos que temos impactos aqui também. Aqui também faz parte da sociedade. E temos impactos que é relativamente importante daqui. Por exemplo, as queimadas. As queimadas, ao longo de muitos anos, temos a questão da produção econômica que pode ser reduzida por conta da queima dos solos. Então, eles entenderem o problema dos impactos que isso pode causar. E nós queremos mostrar alternativas melhores para que seus filhos, seus netos, possam continuar a cultura de produção agrícola, possam continuar a pesca, possam continuar muitas outras produções com relação à natureza, sem ter essa perda com a natureza realmente. Palestra encerrada, hora de plantar mudas de jambos, para fazer sombra nas proximidades da unidade escolar Humberto Campos. Olha aí a criançada. Durante a tarde, a equipe itinerante da Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura fizeram outra formação sobre educação ambiental e preservação na comunidade Flores. E olha aí, muita gente interessada em saber mais sobre cuidar do nosso planeta. Ao final, crianças felizes e dispostas a fazerem sua parte.